Hoje nós vamos conversar sobre os três macronutrientes que existem, carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos e as gorduras servem como energia. Que exemplo que eu posso te dar de carboidrato? São as massas, os bolos, pães, tortas, também são hortaliças, as frutas são predominantemente carboidratos. As gorduras são as manteigas os óleos, os azeites. Essas duas estruturas, carboidratos e gorduras, elas servem como energia. Então quando você consome carboidrato e gordura, você está colocando combustível no seu tanque. Se você não roda com o carro, você não gastou esse combustível. E aí você vai armazenar, você não joga fora combustível. O seu organismo foi preparado para não jogar fora a energia. E onde é que você armazena? Onde está o seu tanque de combustível? Aqui, aqui, aqui. Cada vez que você deixa isso acumular, você vai aumentando, aumentando e aumentando de peso. Quando você consome a proteína, é o inverso. A proteína serve para produzir massa magra. Então ela não produz massa gorda. Então ele só serve para formar massa magra. Todas as vezes que você consome proteína, aquela proteína que você não utiliza para formar sua massa magra, sai na urina, nos rins. Então para ficar mais claro, à noite, o que você consome? Se você está afim de consumir um macarrão à noite, uma pizza, que todo mundo adora à noite, o que vai acontecer depois? Você vai dormir. Você não vai rodar com o seu carro. E essa gordura vai se acumular mais uma vez em você. Então pensa comigo, que tipo de alimento você deve consumir à noite? Proteína. Porque assim você não vai acumular massa gorda. Então qual é a diferença fundamental entre carboidratos, gorduras e proteínas? Carboidrato e gordura, se você consome em excesso, ele produz massa gorda. Proteína não produz massa gorda se você consome em excesso. Gostou das informações? Eu vou estar sempre por aqui com você no Bem atual. Até o nosso próximo encontro.